6 técnicas para você vender mais usando o WhatsApp. Cara, me fala uma parada. Como é que está o uso do teu WhatsApp dentro da tua estratégia? Teus clientes estão te respondendo? Você está conseguindo criar uma conexão genuína? E até mesmo o WhatsApp está apoiando no teu processo de prospecção? Ó, separei 6 técnicas para mudar o teu nível de jogo de prospecção. E a última, a última é um hack usado por pouquíssimas pessoas que vai alavancar a tua capacidade de se conectar com outras pessoas que estejam perto de você. Antes da gente entrar no assunto, primeira coisa, se você ainda não está inscrito nesse canal, clica aqui embaixo. Se inscreve no canal, clica no sininho para você ser notificado. Toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você vai ser avisado e isso vai fazer você vender mais, bater as tuas metas e ir para um outro patamar. E, cara, a tua curtida é um medidor importante para saber se o meu conteúdo está te ajudando. Então, curte logo porque eu sei que no final você esquece. Você já parou para analisar quantas vezes por dia você abre o seu WhatsApp? Então, ele é um excelente canal de comunicação para você se conectar genuinamente com quem é teu potencial cliente ou com quem você está negociando, até mesmo com quem você já fechou. Só que qual que é o grande desafio quando a gente fala de usar o WhatsApp? Ele se confunde muito com a vida pessoal, tanto do vendedor quanto do teu potencial cliente. E aí, eu separei seis dicas que vão te ajudar a explorar melhor as funcionalidades dele, tanto para passar mais credibilidade, quanto para garantir que você se conecta com ele de forma genuína. E, de novo, o último hack, a última dica muda o teu nível de jogo, irmão. Bom, para começar, o primeiro passo que você tem que explorar, se você quer usar o WhatsApp no teu processo de vendas e no teu processo de prospecção, é migrar para a função business do WhatsApp. Ele tem diversas funcionalidades que te permite tanto organizar melhor com quem você fala, quanto passar mais credibilidade nesse processo. O que acontece? Você tem que ter atenção usando o WhatsApp na vendas B2B, assim como a gente usa o LinkedIn, a pessoa vai olhar lá a tua foto, vai ver se é um perfil pessoal, se é um perfil comercial. E tudo isso vai fazer uma diferença entre você ser ignorado por alguém que você está prospectando ou efetivamente chamar a atenção e a pessoa avançar contigo para o papo. Dentre as funcionalidades existentes na versão business do WhatsApp, primeiro de tudo, respostas rápidas. Você consegue criar atalhos para responder as principais perguntas. Segundo ponto, perfil comercial. Te permite criar um perfil com o teu site, com fotos, com catálogo, com uma série de informações que vão dar mais credibilidade. Mensagens automáticas, como, por exemplo, se estiver fora do horário comercial, ou se estiver no final de semana, ou até mesmo a pessoa te manda mensagem, você consegue configurar para já ir uma mensagem automática do tipo Cara, muito obrigado pela tua mensagem, estou numa reunião. Assim que eu sair da reunião a gente conversa. Ou então, por exemplo, estou fora do horário comercial, amanhã no primeiro horário eu prometo que eu estarei respondendo a tua pergunta ou até mesmo entrando em contato. E por último, etiquetas. As etiquetas permitem que você associe uma etiqueta a cada contato seu e dessa forma você vai saber quem que você está conversando e você ainda não teve reunião, quem que é um prospect, quem está qualificado, quem já está com proposta, quem já é cliente, quem está em renovação. Tudo isso te ajuda a ter uma gestão mais inteligente e filtrar rapidamente com quem você precisa falar e com quem você está falando. Segundo passo, o que você tem que entender? O WhatsApp, assim como o LinkedIn, assim como o e-mail, assim como tantas outras ferramentas de comunicação, ela tem por objetivo de colocar de frente para o gol. Não é no WhatsApp que você vai fazer uma venda, não é lá que você vai falar do teu produto ou do teu serviço. O teu objetivo é usar o WhatsApp como um dos pontos de contato onde você tenta tanto abordar um potencial cliente quanto você vai manter o acompanhamento de um prospect que já está numa fase mais avançada e você não pode deixar esse cara se desconectar contigo. O que eu te aconselho a fazer? A gente tem um template chamado Kanban Prospect. Inclusive, aqui tem um vídeo dele que você pode ir lá depois conferir ou até mesmo agora e depois volta para cá, onde eu te explico como é que você monta um fluxo de cadência e mensagens orientadas à geração de valor, onde você não fala do teu produto e sim das dores e dos sonhos que o teu cliente tem. Fundamental, monte templates que você vai usar tanto no teu processo de prospecção quanto no teu processo de acompanhamento e de vendas. Agora entenda, ninguém quer receber mensagem do seu produto, receber spam, receber corrente, receber mensagens aleatórias que não geram nenhum valor. Isso vai fazer acontecer duas coisas contigo. Ou o cara vai te bloquear ou o cara que poderia te comprar vai ficar com raiva de você e não vai te atender mais. Dica 3. Personalize a sua comunicação. Eu não sei com quantas pessoas você fala por mês, mas se tem uma coisa que os vendedores e os pré-vendedores fazem de errado, que deixa muito dinheiro na mesa, é não saber com que etapa cada pessoa que ele está falando está. O que é isso, Tiago? Explica melhor. Se você está prospectando, a gente pode dizer de uma maneira muito simples. Tem pessoas que você vai tentar falar, tem pessoas que você já falou e tem pessoas que você conseguiu qualificar. Use as etiquetas do WhatsApp Business para conseguir separar e entender aonde cada um desses contatos se encontra dentro do teu funil de prospecção ou do teu funil de vendas. Assim, toda vez que você receber uma mensagem, rapidamente você vai saber se você está falando com alguém que já está avançado ou que não está. Se você trabalha em vendas, o que eu te aconselho? Pensa também nas etapas do funil. Ah, esse aqui ainda vou ter a reunião, esse aqui já tem proposta, esse aqui já está em fechamento e esse aqui já é cliente. Assim, mais uma vez, você vai conseguir organizar a tua rotina, tanto de atendimento para garantir que você não perde a conexão com alguém que está com prioridade alta, ou seja, quase fechando, quanto também para você manter um bom pós-venda, um bom relacionamento com todo mundo que você já atendeu. Quarto passo, organize as suas etiquetas. Minha dica para você. Lista cada uma das etapas que você trabalha. Se você trabalha em prospecção, vão ser algumas. Se você trabalha em vendas, vão ser outras. Mas cria uma etiqueta para cada uma dessas etapas. E aí, vai te ajudar com o passo anterior, no momento de você saber que tipo de mensagem você manda, sabendo exatamente que etapa o cara está. Por exemplo, se você está com uma oportunidade que está muito próxima do fechamento, não tem sentido você ficar mandando, sei lá, artigos, blogs, você vai estar mandando muito mais case, muito mais prova e é um acompanhamento mais próximo para garantir que você vai fechar. Se você está começando uma prospecção, ou seja, vai falar a primeira vez com alguém, a tua abordagem vai ser diferente. Então, a organização dos seus contatos vai garantir que você consiga personalizar a tua mensagem de acordo com a etapa que o teu cliente, o teu prospect, se encontra. Passo 5. Utilize um número profissional no teu WhatsApp Business. O que acontece? É fundamental que você separe a tua comunicação pessoal da tua comunicação profissional. Então, dentro do WhatsApp Business, eu te aconselho a usar um número dedicado ao teu trabalho para que você consiga separar a tua vida pessoal da tua vida profissional. Isso é bom para você, isso é bom para o cliente e garante que você passa mais credibilidade, que você tenha ali um ambiente tranquilo onde você não vai mandar mensagem errada, onde você não vai mandar uma corrente. e isso garante você separar muito bem esses dois pontos da sua vida. Ó, último hack, tá? Eu vou te explicar como é que você cria um descanso de tela para fazer muito network. Caio, escaneia para mim, por favor. Então, já cai direto no meu WhatsApp, abrindo meu link, já com uma mensagem para mim, tá? Então, manda aí um Fala Thiago. É muito simples fazer esse hack, tá? Já chegou aqui, estamos conectados. Como é que você vai usar isso? Primeiro, você está em uma reunião, você está em um evento, está fazendo network. Em vez de você usar um cartão de visita, que é uma coisa obsoleta, você vai usar um QR Code como esse para rapidamente fazer com que as pessoas te mandem mensagem. Quando a pessoa te manda mensagem, você conseguiu duas coisas. Você conseguiu fazer com que ela tenha o teu contato e você conseguiu ter o contato da pessoa. Que é melhor do que você pegar o telefone. O que você já faz? Já manda o teu contato salvo e pede para a pessoa armazenar e guardar. Eu tenho o meu contato salvo dentro da minha agenda, porque uma vez que o Caio salva o meu contato, fica muito mais fácil a nossa comunicação e ali vai ter meu e-mail, meu telefone, todos os dados que ele precisa para falar comigo. Bacana, Thiagão. Como é que eu faço isso? Então, entra no teu WhatsApp Business, você vai clicar em Ferramentas Comerciais, Link Curto. Lá no link curto, tem a opção de você configurar uma mensagem. A minha mensagem é Fala, Thiago, vírgula, tudo bom? Por que eu faço isso? Porque assim eu consigo depois buscar por todo mundo que me mandou Fala, Thiago, tudo bom? E eu sei que são pessoas que vieram desse reczinho. Depois que você fizer isso, ao lado do teu nome vai ter o QR Code. O que você vai fazer? Clicou no QR Code, clica na opção Compartilhar e você salva ele lá como sendo uma imagem dentro da tua biblioteca de fotografias. Como é que eu fiz o meu descanso de tela? Depois disso, eu fui no meu Instagram, eu subi essa imagem para os meus Stories e pintei de branco ao redor. Agora é só salvar, tá? Salvei essa foto, vou em Ajustes, Imagem de Fundo, Escolher Nova Imagem de Fundo, vai na tua biblioteca, escolhe a foto que você acabou de criar e ela está definida. Você coloca como opção de tela de bloqueio. Agora, quando você estiver numa reunião de negócio se você quiser passar o seu contato sem ter que usar um cartão, apresenta a sua tela de bloqueio e pronto, a pessoa escaneou e vocês dois estão conectados. Me fala, esse hack foi útil? Comenta aqui embaixo se ele te ajudou e se você curtiu. Se você aplicou, que eu vou trazer mais hacks como esse se você gostou, tá? Bora fazer um desafio? Ó, estou te desafiando, quero saber se você topa. Se você topa, comenta aqui embaixo, estou dentro. Importante, eu quero que você, não adianta você ficar assistindo aqui e não aplicar, não colocar em prática dentro da tua vida, dentro do teu negócio. Então, o que você vai fazer? Você vai anotar cada uma dessas estratégias que eu passei, cada um desses hacks e você vai aplicar no teu negócio. Bora fazer um desafio de 21 dias. Você tem até o final do dia de hoje para aplicar, para preparar o teu WhatsApp Business, fazer cada uma dessas ações, tá? E executar. Eu caso a grana que você quiser, se você colocar tudo isso em prática, como você não vai aumentar a quantidade de prospects que você consegue gerar na tua prospecção, quanto você vai melhorar o teu follow-up durante o teu processo de vendas e, consequentemente, aumentar o teu faturamento. Me conta se funcionou, tá? Estou pilhadão para saber como é que foi a aplicação de cada um desses hacks na tua vida e no teu negócio. Importante, tem um amigo que precisa vender mais que não sabe usar o WhatsApp? Clica aqui no botão compartilhar, manda esse vídeo para ele. Se você tem um time de vendas, joga para o teu time, espalha esse link. Quanto mais pessoas conhecerem esses hacks, mais resultado, mais venda vai ter. Ó, aqui a gente tem dois vídeos que são complementares ao que eu acabei de falar nesse vídeo.